Como ser como Jesus nessa geração tão corrupta e incrédula? Meu Deus, leia o caminho do discípulo 1, 2, 3 e 4, minha melhor ajuda pra você. Você quer o que agora? Jesus viveu numa geração... Escreva um novo testamento particular pra você? Não dá não. Leia o meu livro, o caminho do discípulo, é sobre isso. Fiquei aqui dois anos rouco, três anos gravando, gravando, gravando. Produziram-se quatro, agora cinco livros. Aí eu tenho que repetir tudo outra vez, não vou. Pegue e leia, porque a sua pergunta não é pergunta pra existir no coração básico de alguém que pelo menos diz que é discípulo de Jesus. Agora, se você disser, não, Caio, eu sou um agnóstico, um cara sem esperança, não creio nada, sou um cético, sou um cínico, aí eu digo, poxa, tá legal, é isso mesmo, você tá sendo coerente. Com a sua perspectiva. Aliás, quando for assim, eu sugiro que a pessoa já comece dizendo onde ela está. Porque se você começa me dizendo, eu sou um discípulo e tal, mas vivo com esses conflitos, eu vou dizer, meu querido, o evangelho não chegou ainda em você. Pode ter chegado até uma angustiazinha filosófica boba, uma provocaçãozinha teológica que deixou você tonto, mas o evangelho, com a sua sabedoria, tá longe de ti ainda, amigo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. It Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.